Você sabia que o Bado Prínio está na Carta Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bado Prínio, onde você encontra o mais saboroso peixe de água doce e do mar. E não esqueça, todas as quartas e sábados, aquela sacolenta feijoada, acompanhada do joelho de polo. Nossa sugestão, salmão ao molho de camarão, pintado no bafo. Nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sotê, araúanã com batatas do Prínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará, Bado Prínio. Rua Bernardino, Branganiello, 458, Casa Verde, telefone 3857-0999, Bado Prínio, original e premiado.